Tá piscando, tá gravando Tá vendo um roteirozinho aqui diferente, mais uma vez Aqui eu vi esse roteiro aqui Mas não funciona nada pra filmar de novo Esse cantinho já tá fechado Não sei se vai ser só hoje Já não vem nada por aqui Vamos dividindo aqui o lugar com os ônibus Mas não na frente vai fechar Só que aí tem motorista de ônibus que, sei lá, fica puxando do lado ao contrário Mas deu pra passar, ainda bem Pode passar, tiozão Eu não sou a dor de passar no cruzamento É que tá gravando ainda Tá, tá gravando Agora abri Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É festa, é carnaval Já tem umas prérias aqui hoje Vamos por aqui, né? Tchau, tchau Palácio do campo das princesas Mais uma vez aqui Nós estamos passando em frente Caramba, a câmera ficou muito pra frente, cara Acho que Fiquei até pegando um pouco a imagem deitada Só que tem aqui pra ir Só que tem aqui virar a direita Em frente ninguém vai Mas foi aqui uma vez que tem um voyage todo enrolado aqui Outro voyage Agora, só que hoje tem outro voyage na minha vida E essa com a velocidade aqui Sem radar, se não tem Galera, ali tudo arrodeando o carro Primeiro arrastão ali No sinal ali Esse tempo de carnaval E fecha de carnaval É aquele negócio É, não dá pra confiar É quando Você vê uma trilha de gente Um bloquinho de carnaval Qualquer coisa Tipo, como a gente sabe Carnaval Você pode esperar qualquer coisa De ruim Vai que era um arrastão Um assalto E aí, como é que era? Tô fora Vamos mudar a rota amanhã E é isso aí Vou encerrar o vídeo aqui Pra não ficar muito grande Já deu pra mostrar Como é que o centro da cidade já tá, né? O centro da cidade não O retico antigo tá O povo não deu nem pra entrar no retico antigo Mas já dá pra ter uma ideia de como é que tá Até o próximo vídeo, galera Valeu aí pela atenção